E o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas, completa 10 anos. Ninguém ainda foi responsabilizado pela tragédia. Familiares das vítimas do episódio ainda aguardam um desfecho judicial. Pedro Bonenberg. Sulamita, hoje é um dia em que o Brasil tem que parar para refletir sobre suas tragédias. Completamos 10 anos da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio de Janeiro. Aquele fatídico dia 27 de janeiro, quando 242 pessoas morreram dentro da Boate, ou mesmo depois, encaminhadas aos hospitais e não resistiram. Além de 600 pessoas que ficaram feridas nesse episódio. Um episódio extremamente marcante na história do Brasil, e que completa 10 anos hoje, marcado também pela impunidade. Nesse momento, nesses 10 anos que nós completamos hoje, não há punições para os envolvidos, e também não há previsão de um júri popular, ou de um novo júri, ou de uma decisão que possa reverter todo o processo que vem tramitando nessa última década. Para a gente trazer essa informação para o nosso telespectador, no dia 3 de agosto de 2022, então ano passado, nós tivemos um júri popular no Rio Grande do Sul, na primeira instância, que condenou quatro dos réus envolvidos. Entre essas pessoas que são réus nesse processo, que foram condenadas naquela época, estão os sócios, os donos da Boate, o Alessandro Carregaro, também o Mauro Londeiro, além de um músico que chama Marcelo dos Santos, e um auxiliar de palco, o Luciano Monilha Leão. Essas penas desses condenados estavam entre 18 a 22 anos de prisão. No entanto, na segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular esse júri popular, atendendo a um pedido da defesa. Advogados da defesa mostraram que a seleção desse júri, das pessoas que integraram esse júri, não foi feita de uma forma imparcial, e por isso o júri foi anulado pelo Tribunal Gaúcho da segunda instância. Agora, a promotoria tenta reverter isso e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de reverter essa decisão. Essa denúncia ficou centrada nesses quatro réus, que seriam processados por homicídio com dolo eventual. O que significa isso? Nós temos alguns tipos de dolo aqui no país. Nós temos, por exemplo, o homicídio culposo, que o nosso telespectador deve ter ouvido em algum momento, esse homicídio é quando não há intenção de matar, há o homicídio doloso, que é aquele que aí sim há a intenção de matar, e também o homicídio com dolo eventual, que é o caso da Boate Kiss. Nesse caso, o que os investigadores entendem é que não havia intenção de matar, mas se assumiu o risco. Ou seja, assumiu-se uma situação, gerou-se uma condição ou uma série de condições que proporcionaram um risco de morte para as pessoas que estavam dentro daquela boate. E aí eu vou listar aqui dez fatores que nós tivemos apontados na denúncia para esse dolo eventual, recapitulando todo aquele retrospecto para o nosso telespectador. Primeiro, espuma nas paredes da boate eram altamente inflamáveis, e essas espumas emitiam um gás que era tóxico para as pessoas. Segundo, superlotação, a boate estava muito cheia, muito acima da capacidade. Terceiro, falta de saída de emergência para as pessoas, inclusive só havia uma saída, que era a porta de entrada. Essa situação gerou pânico, gerou também um fluxo de pessoas muito difícil de ser controlada. Quarto, não havia brigadistas dentro daquele local que pudessem orientar as pessoas sobre medidas preventivas para sair do local. Quinto, falha nos extintores de incêndio daquela boate, que também, obviamente, causou um agravamento da situação. Sexto, falta de aviso sobre o incêndio. Quando acontecia o incêndio, ninguém da banda, por exemplo, pegou o microfone, foi lá e falou que estava acontecendo aquele incêndio. Um sétimo ponto também importante, seguranças barraram a saída de algumas pessoas. Isso é extremamente grave, Sulamita. Imagine só, pessoas desesperadas tentando sair, e seguranças barrando essa saída por um motivo, elas teriam que pagar a conta, a comanda de consumação dentro da boate. Por isso também, muitas pessoas morreram e não conseguiram sair a tempo para se socorrer. Além disso, sistema de exaustão estava bloqueado, é o oitavo ponto. Um nono ponto é o funcionamento irregular do local, que, inclusive, tinha vários alvarás pendentes ou irregulares, e ainda, por cima, o décimo ponto que eu trago, documentos fraudados pelos donos da boate para garantir o funcionamento. Isso sem contar, no que todo mundo já sabe, aquele uso do fogo de artifício, do foguete, que não era indicado para ambientes internos, dentro da boate, que deu início àquele incêndio, nas espumas, virando fumaça tóxica, e, por consequência, a morte de 242 pessoas, e ferimentos para mais de 600 pessoas. O último ponto para a gente destacar para o nosso telespectador. Nós falamos, na última quarta-feira, dos quatro anos da tragédia em Brumadinho, causada pela Vale. Quatro anos de impunidade. Nós falamos hoje sobre os dez anos da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. Dez anos de impunidade. O Brasil é um país que lida muito, muito mal com suas tragédias. E, também, por isso, nós temos revivido tragédias, e também é por isso que tantas tragédias acontecem aqui no Brasil. A impunidade é um fato extremamente grave e que dá sequência ao que parece ser um déjà vu de tragédias, de problemas que, ano a ano, se repetem no país.